No país, com mais reality shows por metro quadrado, vamos saber se usam o botão vermelho para votarem nos concorrentes. Não, todo mundo te diz de texas. Votar com o botão azul. Eu vou investir nisso. Você não pode apenas plugar em sua mão. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você está me enganando! Isso é incrível! O meu é inovador em Portugal e em todo o mundo. É por isso que pode votar nos seus concorrentes preferidos do Fator X, a dirá o M4O. O meu é inovador em Portugal e em Portugal.